Desculpe, mas não pare de bater foto aqui. Tudo bem. Qual dos senhores é o doutor Vukovski? Pois não, sou eu. Eu sou o coronel Kenney. Da SAE. Esta observação não pode ser publicada. O fato não pode ser vazado para a imprensa. Não muito perto. Isto foi assassinado. Vocês dizem. Incrível. Já fizeram uma autópsia no guarda? Não, eu acho que não. E os outros dois corpos? Coronel, eu posso ser dispensado. Parece que estou me sentindo mais enjoado do que imaginei. Pode, naturalmente. Notei pela sua porta, doutor, falada, que sua área é bioquímica. Mas sei que isso é real interesse... É morte, coronel Kenney, certo. Tanatologia é o nome dela. A morte para o senhor coronel é um problema burocrático, não é? Que foi, quando, qual o motivo, um problema a ser resolvido, está certo? E para você? Eu sou fascinado pela morte em si. O que acontece, como morremos quando morremos, o que acontece depois de morrer. Quer dizer vida depois da morte? Exatamente. Existe? Sim, eu penso que existe. Acho que a força vital é preservada sempre e em todas as coisas, até mesmo depois da morte. E pensa que isto se aplica ao que aconteceu aqui esta noite? Sim. Sim, penso. Acho que aquela moça, a criatura, danou energia, força vital, parcialmente de Bukowski e totalmente do guarda. Aquela moça não era uma moça. Ela é totalmente estranha a este planeta e a nossa forma de vida é muito perigosa. Essa é a questão do planeta. E assim é a história do planeta. Legenda Adriana Zanotto